Fala pessoal, tudo bem? É isso aí, eu sou o Garou. E você está no Mirai React. Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você. O curso Método Fan Art vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas. É uma fórmula insana pra desenvolver habilidades de desenhar com técnicas incríveis. E mesmo sem saber nada de desenho, galera. É completamente do zero. O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos. Sendo eles tablets, celulares, computadores e afins. Então galera, não pega tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada. Vale a pena demais. Vale muito bem. E pessoal, vamos reagir aqui ao Manos Podem Vencer. Adão de Estimates Novoquiri do canal do Bazzara. É isso aí, galera. E vamos aqui então para a ficha técnica rapidinho. Estimates Tóra, Voz de Letra, Mix Master com o Bazzara. Edição por SD Games, Nenhuma e Deku. E também por Otaku Production. É isso aí, pessoal. E antes de começar esse react, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho de notificação e compartilhe com suas amigas, tá bom? Porque a sua ajuda e seu apoio são muito importantes pra gente. Também passa aqui na descrição que os fãs e os parceiros vão estar aqui embaixo, tá bom? É isso aí. Lembrando que o Instagram é o arroba MiraiRX. Segue a gente lá e vamos lá reagir? Vamos lá. Passaram. Essa luta no anime foi bem extra. Foi a fã preferida na fã. Sim, até agora. No jardim do Éden eu vivia, até chegar aquele dia, em que Eva foi acusada injustamente. Fujada pela serpente, ela foi banida pra sempre. Mas se você não existe rumo, vá amanhã. Então sem pensar duas vezes, eu comi cada maçã. Mas serpente foi você que fez. Minha Eva chorar, eu irei te matar. Não ligo pra nada disso. Vamos criar o nosso para-rezo. Eva. Bravo. Caramba. Caramba. Caramba, a bateria tá em cima. Eu sou eu, criado pela sua própria rimagem, sua cópia perfeita de Deus. A maior rodar entre agividades, agora é Radão versus eu. Todos esses golpes de Deus, agora eles são meus. Você confia em técnicas divinas perfeitamente. Copio cada golpe, seu quase que instantaneamente. E a plateia, vai a loucura, vendo o seu onipotente. Me arredo de joelhos pela minha frente. Seja que você é resistente, eu estava aqui, ele ia me conter. Está vendo esse eu, sou com o meteoroa, que eu acabei de roubar de você. Você me menosprezou, achando que eu não poderia vencer. E foi por isso que eu disse que você ia se arrepender. Estamos em uma luta, e eu não quero nada disso. Mas não vou perder a disputa, pois eu luto pelos meus filhos. O soco que ultrapassa o tempo vai causar minha derrota. Esse era seu compil, mas forte. Então receba o baú de volta. Seus ataques não me atingem, mas eu estou chegando ao meu limite. Você é teu poder, você que combina, sou poder meu corpo já não mais resiste, mas saiba que eu continuarei lutando, pois meu perigo, se não vou sempre ter fé. E mesmo após minha morte, eu continuarei de pé. Você é teu poder, mas você está bem? Você pode vencer, mas sempre nos proteger. Você pode vencer, mas então lembre, então lembre, o negado que os deixos só vão werquer. Os humanos podem vencer, os seus desejos irão vir. Poder da nossa vontade, meus filhos irão proteger, os seus desejos irão viver. O meu amor com vontade... E não vai precisar de um monte Mas é sua vida pelos seus filhos Eu sou o Adão Adão Nossa, ficou incrível essa música Que isso? Gente, eu gostei demais dessa música Nossa, o Bazar realmente passou O que o Adão estava sentindo Isso é muito legal É que nem a gente falou antes Essa luta é uma das maiores até agora pra gente Deu pra sentir realmente a força de vontade Dos humanos de vir ser os deuses E o Bazar conseguiu passar isso na música Foi incrível, cara Sério, eu não tenho nem palavras Pra descrever o quanto eu gostei dessa música A história do Adão foi bem contada Pegou as contas mais importantes Gostei bastante Nossa, eu tô muito bom, cara Como sempre o Bazar arrebenta um instrumental Cara, tá muito legal Sua voz está bem legal também A letra da música bem da hora Realmente, a história do Adão é muito legal E a minha favorita lá do Ragnarok E a mixagem também tá bem boa A edson também tá bem legal Tá bem da hora E é isso, tá insano Parabéns, tá muito bom aí Bom, galera, gostaram dessa música do nosso Reaction E assim deixem o seu like, tá bom? Se inscrevam no nosso canal Ativem o sininho de notificação E lembre-se de compartilhar com seus amigos Também passem aqui embaixo na descrição Vai estar o link da Nova Bazara O mano arrebenta no Rock Ele manda muito bem Então se você curte esse estilo Esse gênero vai estar aqui embaixo Junto com o link do vídeo original, tá bom? Também no primeiro link da descrição Vai estar o curso meta do Fanart 3.0 Da Maria Rodrigues E a menina arrebenta E passar técnicas incríveis, cara Pra você que quer aprender a desenhar Se você quer fazer suas próprias fanartes Passa aqui no primeiro link da descrição Que é imperdível, mano Tá muito bom E também deixe aqui o seu comentário Sobre o que você achou da música do VX, tá bom? E eu quero fazer duas perguntas pra vocês, galera Vocês acham que o Adão tinha que ter ganhado? Porque assim Eu vi muito potencial no Adão A técnica que ele tinha dos olhos, né? É muito boa Só que eu realmente achei que ele tinha que ter ganhado Porque tipo, como ele copia Eu acho que ele poderia ter Feito um ataque mais forte Eu não sei Comenta, né? Se vocês acham que ele tinha que ter ganhado E comenta também Qual a sua luta preferida de Shimatsu Tanto no anime, né? Que foi feito Tanto no mangá também, tá? Queremos saber a sua opinião Também deixa a sua sugestão aqui embaixo, tá? Pra sessão react Que acontece todo sábado ao meio-dia E que você pode aparecer aqui no canal, tá bom? Então comenta É isso aí, galera Foi bem legal fazer esse react com vocês Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau